Oi pessoal, a paz de Deus a todos. Acabei de fazer a minha consulta, eu fiz ela de forma virtual com o doutor David Rage, mas foi uma consulta abençoada. Ele viu a flexibilidade do pé, viu como está o pé. Ele falou que não indica momentaneamente, só em último caso a cirurgia. Ele indicou hidroterapia, passou mais algumas medicações. Eu vou estar até mostrando aqui para vocês, no final do vídeo eu vou deixar postado. Passou algumas medicações, hidroterapia, sinésio, fisioterapia, algo assim. E me tranquilizou, gente. Foi uma consulta muito abençoada. Eu estava precisando desse levantão supetão, né? Que a gente fica cansado fisicamente, né? Devido a todo o processo do tratamento. Fica também cansado psicologicamente, né? Principalmente eu que já tenho depressão. Mas foi uma bênção de Deus. Eu também não fiz ela presencialmente, gente. Porque eu ainda devo um restante de dinheiro ao mesmo, né? Devido a todos os honorários. Como vocês sabem, eu fiz lá na clínica, ortopectos. Fiquei com alguma pendência, mas aí estou me organizando. O que eu propus, né? Juntamente com ele. Foi me organizar, né? Vou quitar esse restante. É pouco mais que foi em Deus, eu irei me organizar e quitar. Me organizar, né? Para ir em dezembro. Aí em dezembro ele vai ver como está o pé. Caso precise, ele faz mais algum consete, né? Que é aquela colocação do gesso para fazer a correção. Caso não precise, né? Que ele disse que o pé vai evoluindo, né? Eu vou fazendo hidrofísio. Vou melhorando a musculatura da perna, do pé e tudo mais. Vou pisando mais. Porque ele disse que está muito recente que eu teria o gesso. Está com cinco meses, né? Que fiz também as duas cirurgias, né? Um corte do tendão, a tenetomia. E ele disse que é assim mesmo, né? Um processo lento e tudo mais. Com o ano a gente vai ver o processo evoluir mais e tudo mais. E aí só em outro caso é que ele faz a tirada da cunha. Mas aí me tranquilizou bastante, tá, gente? Fiquei muito feliz. Creio também que é o poder das orações de vocês, de todos vocês. Aí eu vou me programar, vou me organizar. Vou quitar essa pendência, né? Trabalhar. Vou quitar essa pendência. E aí em dezembro eu retorno lá para ele avaliar tudo novamente. Ele também passou, né? Como eu disse para vocês, passou medicação para as dores, né? Que eu sinto diariamente. Mas, gente, foi uma consulta abençoada. Muito obrigado pelas orações de todos vocês. Tá bom? Vou estar atualizando vocês aqui. Sempre que eu puder. Eu estava muito aflito, muito angustiado mesmo. Com todo esse processo que eu já passei. Já vem o sofrimento de 33 anos de pé torto, né? De toda essa dificuldade. Aí juntou tudo com o processo da troca de gesso, né? Bastante gesso. Que é natural o método de Ponset. A cirurgia. Todo tipo que eu fiquei longe da minha família lá em Brasília. Então, tudo isso, gente, vai acarretando, né? Mexendo com o psicológico da gente. Mas aí a consulta foi uma bênção. Ele me tranquilizou bastante. E eu sei que vai dar tudo certo. Estou bastante confiante. Vai dar tudo certo, sim. Pela misericórdia de Deus. Muito obrigado. Continue orando por mim. Tá bom? Vou estar atualizando vocês aqui. Eu vou colocar aqui no final o que ele passou. A hidroterapia. A medicação e tudo mais. E Deus abençoe a todos. Tá bom? E continue orando por mim.